Um Creeper, de verdade? Senhor Creeper, tudo bem contigo? Daqui fala o Big Mac Seja de volta a mais um episódio de Creeper com mods Dá uma tocha de dizer que eu dei a volta? Really? Ok Vamos com calma Aqui nem ninguém passa, né? Aqui ninguém passa Aqui Aquilo é o que? Uma flor, really? Uma flor aqui Parecia os olhos de uma aranha Ok, morcegos Vocês tomar a cagaçar Matei-te Pronto, só para aprenderem uma verdadeira lição Nem me vou preocupar com o ferro, sinceramente Temos que admitir se isto fosse um mundo normal Isto seria uma boa gruta Mas como não o é Como isto é ultra-art de cor? Pessoal, vocês percebem-me, não é? Preciso de blocos Desculpem lá estar bem calado, pessoal Isto tem que estar bem atento A minha desatenção já me está a foder o esquema hoje Ok Isto aqui ninguém passa De certeza absoluta Isto aqui é melhor tapar Ai, ai, ai Outro? A sério, meu? Filha da puta, meu É o que eu digo Já que estou aqui, vou riscar tudo o que puder Mas isto está a ficar ridículo Tinha um ultra-art de cor tão controlado Isto está a começar a ser ridículo Só esqueletos E é para isto Para vir para uma zona sem nada de gruta Ok, isto faz ser tipo de exploração Pode ser que a gente sobreviva Cobblestone Eu preciso de apanhar mais cobblestone Eu não quero gastar madeira nisto Madeira pode-nos dar bué da jeitaço Tenho quarta madeira Só tenho estas duas madeiras Não, não, tenho de usar cobblestone Esquece lá isso, tenho de usar cobblestone Tenho de usar cobblestone Não posso usar madeira nisto Então, crafting tables e pauzinhos e o katan Como é que é? Depois está de chuva Está de chuva Para partir a madeira de novo Hum, isto dá-nos um bom ponto estratégico Para ver Está a ver a bué da esqueletos aqui Água Zombies É um zombie kill do céu Uau Seems so legit Leg it Leg it For me Já me estou a arrepender tanto de ter vindo para esta gruta Esta gruta aí não Ok, menos uma cena d'água Ok, vou aproveitar para iluminar isto Ok, eles podem ir de todo lado Hey man Esta água é muito chata Espera aí Really? Vou cagar para isto Tenho de ter bué da cuidado agora Basicamente tenho de ter bué da cuidado Olhem para a minha vida A diferença Eu tive a 20 neste episódio Já perdi 9 9 Neste episódio não é na estação Não sei até que ponto já estou no segundo episódio Ou no terceiro, sei lá Basicamente no ultrarte core é obrigatório e temos cuidado E eu não tenho tido Ok, lava Ok Ok Ok, aí Para coçar o braço Ok Vamos por aqui primeiro Olha a ponto que eu fiz Dá para descer por aqui Nice Ai não, não vou arriscar tirar aquela cena de lava Porque esta lava está perigosa Eu vou aí tentar descer Já que estou aqui, não é? Não é pessoal? Já que estou aqui Ei, por que não? Oh merda Oh shit Ok, eu estou Uma beca Uma beca coisa Ok Ilumina, ilumina rápido Uma ravina Isto é uma ravina fechada Ok, zoom-me lá em baixo Não há nenhum atrás de mim Ok Vou iluminar isto o máximo possível Eu de queda não morro Se saltar o problema É depois de ser enxuvalhado de mobs Também não quero isso Isto está complicado Isto está complicado Tentar descer de outra maneira Ok Vai lá ver onde é que a gente já está Hum, aqui parece-me bem Aqui parece-me bem Vou pôr as tochas aqui também Está a descer mais um pouco Ok Não há volta a dar pessoal No turn back No turning back É o pequenino, mano Filha da puta Ok Bora Já estamos cá em baixo Estamos cá em baixo Bora Olha isto é o ar livre Está ali o sol Nada do que eu quero Como sempre, né Nem o ouro se quer Mais zombies, really Ai pessoal, desculpe-me lá Sei que estou bem-te a calar Mas estou concentrado nisto Estou a concentrado nisto Porque não quero que haja aqui Uma tragédia neste episódio E haja hashtag RIP da costa RIP in peace Né? By the way Ok Ok Ok, aqui não há mais nada Tanto de merda para isso Really Deixa eu eliminar aqui Mais acima Ok, isto até já está Algo iluminado Ok, aqui dá para ir E eu vou ir ao ver Né? Porque eu Vejo tem Oh, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la A ver ouro aqui Mas temos de apanhar esta merda Esta merda chamada obsidian Para isso Vamos pôr aqui a picareta de diamond E começar a A coiso A coiso obsidian, não é? Ai, pelo menos íamos ter potions Nem potions se tem Oh, f*** É meio obsidian Really? 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 Quem é o meu obsidian? Ai, neste episódio Estou mesmo taralhoco Neste episódio Estou mesmo taralhoco Ai Eu não sei o que Hei de fazer mais Espera aí Calma, vou perder mais Outra obsidian Ah, já tenho aqui Ok Eu não sei o que Hei de fazer mais Esta ravina foi inútil Tanta coisa para uma ravina inútil Como podem ver É uma ravina inútil Que não me deu nem ouro sequer Mas pronto Não faz mal, não é? Não faz mal Eu estive aqui tipo calado meia hora A tentar não morrer Para nada Ah, consegui ouro Que tal Butterfish Agora Isto basicamente pode me atrasar a minha idoneather Gostas do jogo? Minecraft Gostas de Minecraft? Muito simpático para mim Filho da p*** Filho da p*** Ok Ok Então Neste preciso momento Eu vou tentar apanhar obsidian Uiuiuiuiui A chuchucha Uiuiui A chuchucha A chuchucha Acho chuchucha Acho chuchucha Aqui à m*** Sai, 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 sai Sai, sai Espera aí Eu já resolvo o teu mistério Já resolvo o teu mistério Pronto, está melhor? Não está resolvido não? Então pronto, toma lá no fuchinho Toma lá no fuchinho Filha Será que depositei água mesmo lá em cima? Porquê? 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 Ok, temos também de cuidar até a partir obsidian Parece que olava por todo lado Olava por todo lado e nós não podíamos estar a partir obsidian Ah, estou lá aqui Ok, nem nisso temos só Ui Ui Eu vou desistir de partir obsidian aqui sinceramente Temos 6 obsidians, faltam-nos algumas mas aqui não vale a pena Ok Ahm Basicamente Agora, podemos ir para este lado Ui Um creeper aqui Como é que spawnam aqui um creeper? Ok, estava ali um enderman, espero não ter olhado para ele Oi silver games, tudo bem? Ok 17 17 Queã da puta É... o silver deve ir gravar provavelmente Boas Ok Eu já te respondi Desculpa lá Manolas Mas Ok Acabamos Vou matar-lhe Piu Hey man Não sejas desagradável Comecei Esta sessão Com 20 Minha folha da mãe Que eu comecei mesmo esta sessão com 20 E olha como é que eu estou agora Pois és uma bissas Tu é que és Opa Vamos tentar encontrar alguma coisa Isto acho que era a lava Exato Cuidado Silver Porque tu estás no servidor Por isso a qualquer momento Podemos aparecer um ou outro À frente Tendo em conta que Muito provavelmente Se isso acontecesse Não te iria fazer nada What? Preciso ter visto ali o nome Ok Agora é a altura que vou começar a ver coisas Ok Eu posso vir aqui acima Se só ver alguma coisa Digo eu O que vai haver O que vai haver O que vai haver Exato Yeah Nice Nice well done Nice well done Estão Continuar a nossa investigação aqui Visto que isto não deve durar muito mais tempo Né Porque acho que isto vai ser morte iminente Ok Ok És aqui Desculpa Ok Ah para nada Já estou mesmo habituado A que não seja para nada Né Mas pronto Mas pronto Este lá também não há nada Eu já nem me lembro de onde é que vim Ok Ali há só Mas acho que é um erro só dos Shanks Yeah É só um erro dos Shanks Faz aparecer o sol por momentos Eu não sei como é que eu vou sair daqui agora Só subindo com blocos Mas isso Tendo em conta a vida que eu tenho Vai ser um suicídio autêntico Mas que se foda Bora lá Ok Este nível O que é que pode acontecer Hum Ux Não há nada aqui Olha uma gruta ali Que giro Sois muito simpático Vamos partir Merda Vamos partir merda É giro Vamos partir merda agora Ai pessoal Desculpa Isto acho que é a sessão Que o menos estou a falar Mas vocês Acho que conseguem perceber o porquê Não é? Porque portanto Basicamente Isto está a ser muito tenso Não é teeso Não é teeso Não estou a falar de tesoura Estou a falar que está a ser tenso E pronto Vamos ter aqui uma nova caminhada Se conseguimos sair desta gruta vive Já é bom Pronto O Silver Basicamente Como disse Ainda há pouco Eu vejo Boé da Vídeos do Gás Porque sou o Boé Lumboters Estão a ver? Então Basicamente Ele tinha dito Que nunca ninguém gravava Quando ele estava cá E agora estou aqui eu Por isso O Silver Games Estou aqui Dizem aí ao pessoal Para subscreverem o meu canal Estou a precisar de YouTube Money Basicamente é isso E deixa cá ver Onde é que já estou aqui Ok Deve estar aqui a chegar Então A tal gruta Não sei Acho que havia aqui uma gruta em cima Ok Esta aqui Nice E vamos então ver aqui O que é que há Acabaram-se as pessoas Fuck A tal história da madeira Que eu tinha-vos falado Não é? Não se faz lembrar nada? A história da madeira Que eu vos falei Está a acabar Faz, não faz? Mais esqueletos Dois esqueletos Calma Tchau 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 Tchau